Bom dia, tudo bem? Replay na área ao vivo e a gente começa com o esporte que joga hoje contra o Petrolina às 10 da noite na casa do adversário. É a reestreia do técnico Sérgio Guedes. O sorriso ao sair do carro é de como se encontrasse velhos conhecidos, e realmente são, mas nem tão velhos assim. Três meses depois, Sérgio Guedes volta a sentar na cadeira da sala de imprensa do esporte. A notícia era o retorno do treinador. A manchete, ele mesmo adiantou. Num clube do tamanho do esporte, talvez o quesito básico, prioritário, é ter espírito, é ter competitividade e, obviamente, até me provarem o contrário, eu espero estar voltando e encontrando pelo menos boa parte deles que aqui deixei em melhores condições. Um Sérgio Guedes bem diferente da última vez em que esteve no Recife. Agradecer aos dirigentes, aos atletas, que desconhecem o limite que eles possuem. Eles podem muito mais do que mostraram nesse final e eu os agradeço por isso. Eu acho que é uma oportunidade de ter colocado à prova aquilo que, de verdade, eu sou capaz de fazer. Mas existem limites nessas ocasiões que você precisa saber interpretar. E o tempo vai fazer com que eu consiga interpretar isso. Sérgio comandou o esporte nas últimas dez partidas do Leão no ano passado. Venceu quatro, perdeu quatro, empatou duas e não conseguiu evitar o rebaixamento à Série B. Ao sair do esporte, Sérgio foi para o 15 de Piracicaba e, com uma campanha ruim, deixou o clube paulista. Como acabar com a má fase do clube? Simples. Existe muita coisa mais importante do que o salário, do que o prestígio. Existe o desejo de fazer, de contar história, de ter alguma coisa boa. Então, é em cima disso que eu me atenho. Esse é o Sérgio Novo, fazendo as coisas simples, de uma forma mais tranquila, com responsabilidades, com expectativas que se cria. Então, quando acontece isso, essa química, faz o jogador se sentir representado, faz o torcedor se sentir como um deles estivesse aqui comandando o time. Então, eu acho isso muito simples. Basta você ser o que você é de verdade. No reencontro com o time, muita conversa. Ele acompanhou o rachão dos jogadores e disse que vai estar no banco de reservas contra o Petrolina, na cidade sertaneja. Eu só tenho expectativa positiva em relação àquilo que vivi aqui, mas, obviamente, embora numa situação diferente, aquela, mas com um final melhor do que aquele. Tem o técnico Sérgio Guedes e hoje o Náutico joga também. Contra o Porto, às 8 da noite, nos aflitos. A missão, além de vencer, é continuar sem sofrer gols. E o goleiro Felipe quer manter isso aí, viu? Já dois jogos que não sofrem gols. Hoje, ele é o personagem do nosso quadro invadindo a área. Esse negócio, eu vou falar aí. Isso aqui dá mais nervoso do que entrar em campo, cara. Você é louco, velho. Pode começar? Goleiro ter descanso é uma cena rara, né? Então, a gente vai perturbar ainda mais os raros momentos de descanso do goleiro do Náutico. Felipe, obrigado por receber a gente. Difícil o goleiro ter sossego assim. Agradeço o convite. Pô, é tranquilo. Aqui é onde eu fico na paz, né? Tiro o stress dos jogos, da adrenalina dos jogos. E aqui é onde dá pra relaxar aí pra gente recuperar as energias. O invadindo a área está aqui no bairro de Olinda. Normalmente, todos os jogadores moram em Boa Viagem. Por que Olinda e o que te fez morar aqui? Aqui é bem tranquilo, é bem perto da praia, que eu gosto. Aqui é a minha área de lazer, né? Jogo videogame, fico tranquilo. Aqui são as fotos lá da minha afilhada, dos meus cachorros. Aqui eu sinto saudade deles. Isso aí é o Eicon, a lindinha, o Tufão. Aqui tem foto da minha família também, que, né? A gente longe, a gente mata a saudade um pouquinho, né? Vendo as fotos. Aqui é um outro quarto, quarto de visita. Aqui é um outro quarto. Aqui é um outro quarto. E aqui é o meu quarto. Bem arrumado, né? Como vocês podem ver. Sou um cara exemplar, entendeu? Eu tô pronto pra casar já, pode ver. Depois ele apresentou rapidamente a casa aí. Cara, eu já fico impressionado com essa coleção de boné. Isso é uma mania tua, você coleciona. Tem quantos, Felipe? Cara, eu tenho mais em Santos ainda. Eu só trouxe, eu acho que metade pra cá. Qual a música que não pode faltar e dá um canto, um trechinho dela pra gente? Pô, a que não pode faltar em casa? Flashback. Olha a performance do Felipe com o Cyndi Lauper. Vai lá, vai lá que eu te ajudo. Não, eu não vou saber cantar, cara. Mas atualmente, assim, a música que eu mais gosto, assim, é do Belo. Isso é bom. E vocês no videoquê do Invadindo a Área. Felipe, atacando de Belo agora. Solta pra gente o refrão, Felipe. Eu vou onde as suas asas possam te levar. Eu não sei voar, mas quero o seu amor. Mesmo que isso tudo só fique no sonho. Te amando, eu vou. Tem alguns jogos que tem você no videogame. Qual é a sensação? É, o mais atual, né? O do FIFA, o mais atual eu tenho ali. Ah, eu me corneto ali, às vezes. Quando eu tomo o gol ali, eu me corneto mesmo. Tá levando pressão do Bahia? Já. Meu Deus. O que que aconteceu? Não, é que eu tava... Ô, Felipe. Não, é que eu tava olhando a câmera ali. Mostra o replay. Vamos recuperar, vamos recuperar. Mostra o replay. Que pressão, hein? Mas é que eu tô deixando ele vindo pra eu fazer alguma defesa pra eu me sair com moral, entendeu? Olha lá. Viu? Tá se recuperando. Não, ele dormiu bem essa noite. Essa noite dormiu bem. Se recuperando. Teve um sonho bom aí. Dá uma pausa aí no videogame, porque eu prestei atenção aqui logo em cima da televisão, do videogame. Olha o que tem aqui. Vem aqui, Felipe, por favor. É o... Como é? Explica aqui. Aqui da casa. É verdade, nem mostrei, né? Quem tá mais solitário, o peixe ou o Felipe? Pô, eu tô morando sozinho, né? Então... E ele tá morando sozinho também. Acho que tá igual, é. Um tá ajudando o outro. Esse negócio... Eu vou falar aí. Isso aqui dá... Mais nervoso do que entrar em campo, cara. Isso aí é louco, velho. Pode começar? Ela não anda, ela desfila. Ela é top, capa de revista. Ela mais, mais. Ela arrasa no look e tira foto no espelho pra postar no Facebook. Ela não anda. Tudo que é bom merece o replay. Valeu, Felipe. Merece o replay. Obrigado pela atenção, obrigado pelo respeito. Lembrando que hoje tem Belo Jardim e Piranga e Pesqueiro e Salgueiro às 8 da noite. Amanhã, Central e Serra Talhada e Santa Cruz e Xangrande. E lá no Arruda, parece que tamanho não é documento. Os baixinhos estão batendo um bolão e se tornando gigantes dentro de campo. Baixinho é bom porque numa festa não se perde. É só a gente olhar pra baixo, né? Não tem jeito. As pessoas de pouca estatura sempre sofrem com as brincadeiras. Ele demora pra pagar passagem. E também tem a vantagem de uma pessoa também namorar com a baixinha, porque a gente tá dançando aqui com ela e ela aqui embaixo a gente tá olhando pras outras. Os apelidos para os baixinhos são muitos. Salva a vida de aquário. Salário mínimo. É filhote de tartaruga. E há quem diga que todo pequenininho é invocado. Todo pequenininho é brabo. É, eu sou muito braba. Não mexer com ele, né? Porque quando tomar um coqueiro maior, a queda é boa. Pois é, e no Santa Cruz, uma turma de baixinhos habilidosos está mostrando que... Tamanho não é documento. Documento a pessoa anda no bolso. Tamanho é outra coisa. Renatinho tem só 1,57m. Mas a habilidade e os gols garantem a ele um carinho gigante da torcida. Joga muito, né? Bota a bola pra cima e faz gol. Foda o Santa Cruz, tudo é bom, meu irmão. O tricolor é bom. Agora o esporte não, não, devagar. O xodó tricolor segue machucado. Mas e o substituto dele? Como andando aquele jogador de ontem, será que eu me esqueci? Jefferson Maranhão fez os dois gols da vitória contra o central. Estatura? 1,61m. Natan também não é dos mais altos. Tem 1,72m. Mas diante deles, banca o grandalhão. Eu sou baixinho não, cara. Tenho um porte aí. Legal. Não me considero baixinho não. Tem um porte filé, como diz o baiano. E não perde a chance de tirar uma onda com os colegas menores. Eles são os pequenininhos, os nenenzinhos, as criancinhas do grupo aí. A gente manda nele. Ele tem que pedir benção, né? Chamar a gente de pai. Acho que é mais isso aí. Renatinho mesmo é meu filho. Renatinho me chama de papai. Tem que dar benção pra mim. Tem que me pedir as coisas pra fazer. Ele é um bom filho. Me respeita. No Santa tem ainda Danilo Santos, de 1,73m, que nos padrões atuais do futebol também é considerado baixo. Tô dando chance pra provar aí que a gente faz diferença. Eu também sou baixinho, né? Eles podem até levar desvantagem na altura, mas compensam com outros atributos. César mesmo tem 1,81m, mas passa sufoco pra marcar esses pequenos polegares nos treinos. Atacante é sempre mais rápido que zagueiro, né? A maioria dos atacantes são mais rápidos que zagueiros. A gente gosta de correr, né? É uma característica nossa aí quando a gente tem espaço, dar tapa na frente e acreditar em nós nessa disputa com os zagueiros, né? Ainda mais esses pequenininhos assim, eles têm uma alegria nas pernas que é brincadeira. Alegria nas pernas, no coração, na cabeça, alegria em todo tempo. Renatinho feliz da vida, o zagueiro César também. Fica ligado, daqui a pouco a gente volta.